Fogão 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 Eu já cansei Valeu, rapaziada Boa nessa aí, pai Boleiro, boleiro E o banho? Vai queimar o banho? Pai, que eu tô de moto Aí pegar um vento é perigo pegar uma pneumonia, né? Aí complica, né? Não, não Vou tomar banho em casa, né, pai? Valeu, rapaziada Valeu, valeu Jogão, hein, jogão Só por um banho, só por aquele banho, né? Dá aquela relaxada Hoje eu corri o campo todo, hein? Correu, até que correu hoje, boleiro Tomar aquele banhozinho, né? Que eu corro certo, né? Não acredito, cara Foi banho Tem que tomar banho em casa Vai queimar o banho salgadinho, boleiro Não, cara Pedi pra nega velha botar as coisas pra mim Ela sempre faz a bolsa, né? Aí eu esqueci de botar a toalha, shampoo, cueca aqui Não tem nada, tem que tomar banho em casa Tá, tá, beleza Valeu, tamo junto Valeu, valeu Valeu Hoje eu cansei de fazer igual, hein? A gente deu boa só por aquele banhozinho agora Banhozinho tomado, cheiroso, né? Isso aí, rapaziada Ô, 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 ô Vai tomar um banho? Vou, vou, vou tomar um banho agora já Já, já Já vou, pode subir lá, já Tá, beleza Tá, beleza Rapidinho, né, rapidinho Vou tomar um banhozinho aqui Beleza Mas aquele ataque do Real Madrid é muito ruim Se fosse eu lá, ia ser bem diferente a história Sai daí, Didi Mas tá aí na Varso e o cara tá lá no Real Madrid, rapaziada Segura, né? Ia ser diferente Se eu estivesse lá, ia carteir demais Apaziada Pô, não vou poder ficar pro Danone Nega velha Ligou, disse que tá com a janta pronta Lá vou ter pra casa Tá, meu Tranquilo Valeu, tá? Até o próximo jogo aí Valeu, Didi Tamo junto Valeu, é nóis Nossa, que azão Ah, não tomou banho Não, não, queimou, queimou Meu cabelo Fala, Didi Vem, vem, vem Vai pra cima, vai pra cima Boa Vai, vai, vai Boa, Didi Boa, bem demais Entra aí, Dudu Valeu Valeu, rapaziada Vou ter que ir nessa aí Valeu Rapaz, vou ter que sair dez minutinhos antes, pai Tenho compromisso Aí vou tomar um banho, né Aproveitar e tomar um banho que não tem ninguém Beleza? Valeu Bom jogo aí Beleza? Pode, 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 pode Passar a alfa, passa a alfa Ah, quer saber? É, vou tomar banho Que louco, papai Aqui ó, tudo envolvido Valeu, pode tratar Jogão hoje, rapaziada Jogão, joga aí Bom, boa lá Valeu, é nóis Vai tomar um banho, moleiro Vai queimando, né Não, é que tem outro jogo Que eu jogo agora na outra quadra Olha lá Valeu, valeu, valeu Pô, o moleiro tá demorando, hein Verdade, eu acho que ele tá tomando banho Ah, é verdade Pra lavar aquele corpão, hein Ah, tá vindo aí, ó Tá vindo aí, ó Finalmente, hein, pô Vê lá, rapaziada Dá pra parar em algum lugar e comer um negocinho, né Tô com uma fome, pai Nossa, moleiro Tu não tomou banho? Cara, os fios do chuveiro tava dando curto Cara, talou o perigo levar um choque, né Não, não, tá fora, moleiro Ô, não arranca, não arranca Ô, moleiro, desce, desce Como que não? Mas eu tava dando problema no chuveiro, cara Não tem problema não Não, não, abre as portas Abra as portas Não, não pode descer, moleiro Mas que isso? Não, não tem condições, moleiro Não, não, abre as portas Não, não, abre as portas Não, não pode ser, moleiro Que isso? Ô, 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 ô Vai, 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 moleiro Não, não, tá louco Ai, era puro, finalmente Valeu, moleiro Ah, sai daí Toma banho na próxima, né Toma banho na próxima Ah, que adorei Que que é isso, Léguelé Só não me quer Só não me quer Que que é isso, Léguelé É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu caô Joga-se aonde, hein Respeito que podem chegar Aonde?